Devido ao novo aumento de casos da covid, centenas de moradores estão recorrendo diariamente às farmácias para fazer testes de coronavírus. No início da semana, um morador chegou a postar na rede social que o preço do teste rápido, antes vendido na média de R$ 80,00, já chega a R$ 100,00. Para tentar evitar aumento abusivo no valor dos testes de covid, o PROCON intensificou as fiscalizações nas farmácias da cidade. De acordo ainda com o PROCON, eles estão acompanhando todos os dias não só os preços desses testes. Está sendo monitorado as filas para que haja o respeito ao consumidor, garantindo saúde, como o distanciamento. De todas as farmácias fiscalizadas até agora, não foi encontrado qualquer irregularidade, muito embora, sim, se constatou o aumento de preços nos testes. Segundo o coordenador do PROCON, Igor Rego, sistematicamente pede que as farmácias forneçam as notas de compra dos testes e as notas de venda. O PROCON pede que, caso a população constate algum preço abusivo de testes, que denuncie o estabelecimento ao órgão da defesa do consumidor. O coordenador afirmou ainda que o teste rápido para detectar covid em Porto Velho, na capital, custa em média de R$ 80,00 a R$ 100,00. Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, o preço segue aproximadamente iguais.